O resultado do teste para o novo coronavírus da Secretária de Saúde de São João Batista, Karen Leopoldo, chegou na tarde desta quarta-feira, 15 de julho, sendo positivo para o vírus. A secretária disse ter sentido boa parte dos sintomas da doença, mas que está bem. Afirmou ainda que seguirá em isolamento, cumprindo todos os protocolos dos órgãos de saúde. Karen apresentou sintomas da doença no final de semana, logo após, anunciou por meio de um vídeo nas redes sociais que estaria se afastando das atividades presenciais e iria ficar em isolamento, trabalhando de maneira remota como manda o protocolo.